Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que trem mais bonito! Isso aqui chega a estar gordo! A carne dele, tem gordura! Olha! Olha só! Até para abarcar ele! Rapaz do céu! E vai voltar para a água já! Não tem peixe para comer! Olha lá! Oh, que alegria! Hoje é o dia do pesca e solte! Pesca e solte! A alma chega a ficar leve! Essa é a mágica da pescaria! É! Vamos soltar de novo o trem! Vamos ver! Soltar! Soltar! Olha lá! Eu! Pegamos! Puxa a boca meio dinho! As vezes ele pega só no milho! Então, o que eu faço para saber? Eu dou uma forçadinha para ver se vai pesar! Se pesar, aí você fisga! Porque as vezes você dá uma forçadinha e ele solta! Só no milho! Só no milho! É! A vara sempre pertinho da água! Para baixo! O Paulo César da PC, né? É! Eu olhava o jeito que ele pescava! A minha linha fica lá! A dele fica só um pouquinho de linha na água! Ficava aqui e ficava! Até que fui pegando o jeito! Ó! A gente tá pegando! Ó! Tá pegando! Tá pegando! Eu não vou puxar ainda porque tem um peixinho! Ó! Esticou! Forçou! Aí! Ei! Você deu uma seguradinha, viu? Que tá pesado! Não! Vai! Tem uma menina que pesca muito assim! Eu comentei ontem com ela! Conversei assim! Aqui no vídeo! Que é a rainha da rodadinha! Você já viu! Uma menina que gosta de pescar assim! Onde que ela pesca? Ela e o pai dela! Eu não sei de onde que eles são! Olha aí! Você vê que coisa! Você não quer pescaria! Né? Não se de Piau! Piau três pintas! Né? Não é Chimbureste! Fica três pintas! Três não! Um, dois, três! Seis pintas! Tem três! Uma de cada lado! Vai lá! Vamos lá! É isso aí, gente! Eu vou desligar aqui! Agora é Pirapitanga, hein? Ela já voou lá no alto! Olha! Que grande, hein? Boa! Olha! Vem pra cá descansada! Ó! Descansada! Trouxe ela descansada! Vai! Dá uma cara fica brava! Ela chega aqui com energia! Com energia! Olha só! Olha aqui! Bora! É! Mais um, meus amigos! Mais um! Doutor Pedro tá pegando um peixinho ou outro ali! Bota o meu! Dá uma filmadinha! Mas ele ainda tá a fazer aprendizagem, né? Assim como eu também tive, né? E eu até hoje ainda tô aprendendo! Porque... Já desenvolvi bem! Mas a gente tá sempre aprendendo! A gente não deve achar que já sabe tudo, né? Nunca! É nunca! É nunca! É nunca! Exatamente! 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 E eu Shakhtaristä E ele忠然 pode chegar lá na sua casa! Eu quero fazer residência Pra aprender a fazer par Se eu for pro interior, pra mim não passar vergonha Ele falou assim Você quer aprender? Eu tô aprendendo até hoje Quarenta anos Pois é, essa é a verdade Essa é a verdade Deixa e pacu de novo Não Mas é piauzão daquele bão Olha Para de aprender Olha Falei pra você quebrar outro piauzão 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 Nossa É piratangue piauzão O pacu tá mais sumido Porque a gente tá mais conversando O pacu já é mais E às vezes não é hora também Não é hora Ele também é um peixe mais difícil Mas ontem eu peguei muito pacu Mas também sozinho Você não conversa E aqui de dois Tem jeito Você pode ver se você tá aí Eu converso com o meu público Só que pra conversar hoje com o público Eu teria que conversar mais alto Porque sem os microfones fica ruim E ficar conversando alto Atrapalha a pesca Olha Essa sorchada de linha Isso aqui Aqui não pode Você tá fazendo isso É É Não É só soltou Bateu no fundo Você fica quietinha E espera Isso aí Ó Quietinha A linha tá esticadinha Tá vendo Aí você vai esperar ele mexer Né Você fica aí Aí você vê que não mexeu Ou essa linha Tá com barriga Ou ele já comeu isso Não Não solta nada não Entendeu Solta não Deixa assim Aí você só vai pra frente Você vê que ele catou Ou então se você vê Que ela tá esticadinha Você solta um pouquinho de linha Até a varinha fazer isso Assim Quer ver que ela bateu no fundo de novo E quando você para Ela suspende Tenta soltar de novo Com a vara paradinha Solta 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 Bateu Viu Você que parou aí Não Aí bateu né Então Isso aí Segura de novo Não Não solta mais Você já afrouxou a linha Você viu que você soltou mais linha Sem precisar soltar linha Ela tava no fundo E você soltou linha Quando frouxa Você não vai sentir o peixe pegar Pode recolher de novo E começar de novo Porque você tá com Folga de linha Às vezes você tá até sem isso Quem não sabe Olha lá Quando você fala frouxa Você o peixe rouba Sem você saber Que pegou E assim vai E assim caminha a humanidade Vá lá Vá lá Mr. Peter Você sacaneou Você botou esse peixe na ponta Essa filmagem Merece um close Cuidado que ele prende o seu dedo aí No ferrão O senhor que me ensinou O senhor que me ensinou Que paridade Isso aí é o armário mais gostoso que tem Tem dia que você comeu Ficudo né É Você já comeu esse peixe? Só não vou falar que nós vamos comer ele Porque tem muito peixe Tem muito peixe Ah louco Olha aí o tempo que está perdendo Aqui para tirar Aí Aqui ó Já estão pegando Pega na curva do anzol Beisola Pegou um beisola Aê Vamos pegar mais na curva Viu Você já viu o caso de armário Que escapa Não tem jeito Como que vai escapar Até para tirar É duro Olha lá Está bem fácil Isso Que grande E faz força Faz força Faz força É É Eu vou desligar aqui Tá É gente Começar a pescar de novo aqui Porque deu uma lumbacada no barco aqui Deus me livre Eu vou desligar aqui E é piau Se for piau Eu estou brutão daquilo Ó Vai tomar pressãozinha Ó Pode ser o pacuzinho O tratanga rapaz Essa aqui vai separar ela para a grelha Vai dar um tratanga inteira lá Ó Coisa louco Tá tão grande para a grelha não Só pegou um piratanga né Olha que bonita Já aqui na festa Isso que eu chamo de pescaria 100% esportiva hoje hein 100% Produtiva É Sem hipocrisia né A gente tem peixe para comer É Peixe é alimento dado por Deus A gente só tem que consumir com consciência hoje Porque todas as fontes estão ficando já esgotáveis né Boa rapaz Muito boa Eu achei que esse ia vir Eu achei que esse ia vir Ah é só a linha daqui ó Volta e meia a gente se beija O certo é a pingadinha Um do lado Do lado Do lado Do lado E Na hora que o doutor Pedro me fez ar com essa linha dele Eu passo a faca na hora e pronto Acabou a conversa comigo É assim gente Entendeu Amigão mas você sabe que eu gosto de pescar desse lado aqui viu Ah pode pescar do outro lado Tô pescando desse lado aí porque você tá aí Mas Não Tanto faz Vê se eu dá Porque a curva tá pra cá De repente ele fecha por baixo do barco mais Eu viro o barco um pouquinho pra cá ó Agora se você pegar um grandão eu vou pescar desse lado também E aquele pacote eu fui lá no barranco Você viu Tá sem risco aqui Tá sem risco mas tá com peixe Não fica com raiva de mim meu amigo Pedro É assim mesmo Vontade de pegar um pacu Hum Ó Piau Chimboré Pai mas não Chimboré parece piau sua Olha O tamanho Opa Olha gente Eita Eu sempre achei Que o chimboré fosse só daquele tamanho que a gente comprava Pra escar dourado Mas tem maior né É Minha linha deu um nó bem aqui ó Vamos ver Aí viu Com quebra fácil Com nó Tirar ele É meu amigo Pedro Agora nós estamos cheios Nós dois aqui Nós estamos monitorados Vai pegar um peixe agora ou vai ficar quieto Quer ver uma coisa Não sei entender Ó Aproveita que tá descendo milho aí Eu vou jogando pelo lado de cá Mudei um pouco o ângulo da filmagem Eu vou poder dar um ângulo mais legal Um trabalho mais legal O que é isso Na hora que eu ligo a câmera Você vai pegar em bolso Vai que você pegou uma raia no peixe Deixa eu tentar Outra coisa assim Vai acabar estragando a argolinha da varinha Ih É um palpinho aqui ó Se não rebentou Se não rebentou Se não rebentou Repara Vamos ver Fazer outro aí Bem Tá Amigo vamos lá Você da esquerda Eu vou pelo lado direito aqui Milhozinho pra cima Aí ó Todo mundo igual hein Eu vou jogar pra cá Isso aí gente Preparei Pegou uma outra linha Fininha ali agora Vê se a frição tá Bem reguladinha Reguladinha né Bateu 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 Acho que pegou na corda A minha Bateu Bateu Pesado na corda Vou soltar Pelo lado de cá Mesmo Depois eu giro Pelo outro lado Aqui também tem a corda Da poita Soltar um pouquinho Pra frente Isso Sou Isso Isso É que barulhão Vai dar na câmera Esse vento Aqui nós estamos no canal Bem fundo Aqui pelo menos Não dá pra vocês verem Ó O lado que eu ia Bateu Não é possível Não tem que ter assim Que essa levada Que deu Paz Eu perdi Não correu aí não Pedro? Não Então tá errado Essa descida Vai de novo E presta atenção Na pontinha da vara É isso mesmo Você bobeou O peixe comeu Que você nem viu Bateu 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 É só segurar Fiz um ângulo Diferente aqui Gente Que tava muito chato Já aquele ângulo Lá Ó E aqui Quando ele pega Assim E não fisga É porque ele pegou Só no milho É peixinho pequeno E aí Ó Tá vendo? Ó Peixe bom Você viu a pegada? Ó E aí Eita Lasca Ficou mais legal Esse ângulo aqui Né? Ó bacana Ficou mais legal Ficou mais legal É o piau mesmo Ficou mais legal Ficou mais legal Pegou por baixo Ó Ó Ó Vou nessa câmera aqui Ó Viu? Hehehe Eita Lasca O que tá gravando? Tá gravando Vai lá Mais um Engraçado Agora sumiu um pouco Esse piratão Ainda tá só Esse piau Aí, né? E tem hora Que volta Aspirar Um em cima Da outra Vamos ver O que tá acontecendo Vou jogar Milhozinho Pra cima Aí Lá, meu amigo Aproveita o milho Que tá descendo Vou jogar um pouquinho Mais na frente Só pra Passar ali A corda Tá descendo Tá sem corte A imagem Bateu Eu gosto Eu gosto De cruzar Assim, ó Pra quando Puxar Aqui Ó Aqui, ó É que a carretilha Tá destravada Então não tem Muito perigo Nesse sentido Ó Não sei como Que não ferrou Porque ali Esticou Se o milho Tiver Lá Vai puxar De novo Aquela pegada Ele levou É que a carretilha Aquele Tá incrível É que ele pega O milho E vem rio acima Ele pega Só na pontinha Do milho E vem rio acima Aí quando você puxa O milho Acaba de arrancar Na boca dele Ele desenvolveu A técnica De pegar o milho Eu vou ter que desenvolver A técnica De pegar ele É Vou puxar Esse pé De mar Vou usar Mais pra trás Um pouquinho Não deixar Sobrando Uma ponta Sabe Tá descendo Bateu 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 Da Da Bateu É, mas tá certinho. Você viu que a linha já tá trabalhando diferente da outra, que ficava toda flutuando. É verdade. Ó, solta um pouquinho vinha. Vai. Morreu. Tá vendo por que é a dor de pegar? Isso aí, ó. Isso aí é um verdadeiro ninja. A boca dele é quase do tamanho da minha. Isso, e eu tenho a boquinha pequenininha também. O que é que tem aqui? Que não tinha embosco isso aqui. É, embosco grande mesmo. É, embosco grande mesmo. E eu vou almoçar? Vamos almoçar, gente! Vai almoçar, almoçar, almoçar! Vai gravando? Vai! Depois nós preparamos outro Porque se não, já viu, né, gente? Saco de pé não para vazio? É! Ou seria o contrário? Chega! Chega! Vamos comer um peixe frito Sobano não dá não Mas pior que eu ainda, depois do almoço, tenho que estar fazendo pegas gelo Sem gelo Vamos! Apesar desse freezer chegar Ah! Vai chegar! Com benção de Deus! Vai chegar o freezerzinho É isso aí, gente! Valeu essa manhã! Valeu mesmo! Valeu muito. Oh, nossa. Sai. Bom, gente, como eu falei pra vocês, né? Nós pescamos hoje com uma pesca 100% esportiva. Não é, meu amigo? 100% esportiva. E produtiva. Produtiva. Duas, olha. A gente com os filézinhos de peixe aqui de ontem, né? Que eu peguei. Eu já deixei no jeito pra gente fazer hoje. Vamos retalhar esses peixinhos. E aí? Essa alegria. Aquele pechinho, meu amigo. Aquele um. Você comendo as magas aqui. De me, olha, que é trabalhar com o Limbo. Você quer ir na putânia? Vou espiar algo a fazer. A gente vai entrar no outro chique. 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 A gente tem ele para fritar, a gente tem esses filézinhos aqui para fritar. Tem filézinho para fazer sashimi, eu só não gosto de sashimi, sabe por que Dr. Pedro? Rapaz, é muito corte, muito corte fininho, tá por isso, meu irmão. Olha aí gente, já está saindo um peixe frito aqui. Amigo, daqui a pouco tem peixe frito aí, hein? Daqui a pouco a cozinha está limpa. Aí sim, parceria é parceria, parceiro é parceiro, isso aí. Dr. Pedro falou que é o mau exemplo, esse negócio de ficar mostrando nós lavamos vazio, chega em casa as mulher quer mandar nós lavamos. Não, 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 larga a mão disso. Está doido, arrozinho está aqui também, fritando devagarzinho. Deixa eu cuidar dele aqui, deixa eu deixar essa câmera aqui, né? Cuidado o arroz aqui, senão pode queimar não. Já vai sair um arroz meio moreninho já, porque o alho ficou moreninho. Vai. Paz, eu pôs muito peixe aqui, eu estou com medo de encharcar esse peixe. Está muito encharcado? Não, estou com medo de encharcar porque eu pôs muito peixe. É. Esse arrozinho que derrama aqui, quando a gente sai pescar as gralhas, tudo aqui vai fazer faxinha para mim, rapaz, mas as bichinhas são amigas mesmo, né? Limpa. Isso aí nem interessa, hein? Não, não, não. Não, não, não. Ah, não. Ah, não. Gente, eu vou fazer uma vistoria nessas panelas que o Dr. Pedro está lavando. Mostra para mim essa panela aí, eu quero ver o fundo dela. Minha mãe, quando eu era pequeno, falava para mim, vira as costas aí. Ela passava o dedo nas minhas costas, dá uma olhada desse aqui. Vai tomar burrinho direito. Agora é a minha vez. Olha o fundo dessa panela, gente. Dá uma olhada dele, já lavou. Mãe, não está bom? Vai lavar essa panela direito. Vai enriar essa panela. Você não trouxe bom brilho. A gente é aqui assim, gente. Olha, eu fritei o peixe para o meu amigo aqui, olha. Olha, está até... Miguel, você falou um negócio inteiro aqui. Fazia até que eu não ouvi. Aqui, gente. Aria, panela. Aria. Aria vem de areia. Usa areia, né? Usa areia. Aham. Gente, eu estou com vontade de comer um milagre de peixe preto. Eu não estou com medo. Eu estou com medo do cara que está fritando. Não brigar com nós. É. Já vai, gente. Agora sim. Agora ficou bom. Olha. Agora ficou bom, viu? Beleza, viu? Beleza. Aí, meu amigo. Eu quero ver o veredito seu aí com o cara. Impagável, cara. Bom demais, né? Tempero, crocância. Sim. Maciez por dentro. Pequinho, né? Isso. Muito bom. Agora também eu vou ver se você está falando sério mesmo. Não é. O peixe preto não tem igual, né? O peixe preto não tem igual, né? Com arroz em branco. Esse peixe foi feito para comer com arroz. Né? Mas ele purinho com a cervejinha e vai bem. Hum. É isso aí. Podia estar pronto o arrozzinho. O feijão está esquentando aqui. Ferver esse feijão, né? É isso aí, gente. Quente. Quente. Não é essa de fazer peixe com comida no cu. Hoje a gente está esfriando. É. Meu pai tomou água.